Jogadores que não vão estar no FIFA 23, inclusive é o último FIFA que vai se chamar FIFA, da EA Sports né, porque tem aquele rolo lá, EA Sports e FIFA, o FIFA 23 vai ser o último. O Iniesta não vai estar, o Iniesta tá jogando bola ainda tá, tem gente que acha que ele tá aposentado, mas não, o Iniesta joga lá no Japão e cara, 38 anos, porém não tem a liga japonesa no FIFA, não vai ter pelo menos, tá ali ó, FIFA 23, então não teremos Iniesta. Esse aqui é difícil, não vou falar o nome dele, mas ele se aposentou tá, com 29 anos, é uma idade jovem pra jogador se aposentar, mas era um zagueirão aí e ele acabou pendurando as suas chuteiras né, problemas mentais ali, saúde mental dele provavelmente não estava bem, ele decidiu largar o futebol. Pena né mano, os 29 anos realmente é cedo pra se aposentar. Esse aqui é o caso mais famoso, todo mundo conhece né, infelizmente o Agüero teve que se aposentar, foi obrigado a se aposentar, porque ele teve um problema no coração, agora que ele tinha ido pro Barcelona, e aí ele deixou o futebol, porém diz aqui que ele não vai ser um icon no FIFA 23, então não teremos Agüero né, não sei se aí vai botar ele como icon mais pra frente ou não vai botar, mas enfim. O Greenwood ainda está suspenso, tá correndo o processo dele lá na Inglaterra, ele fez aquela besteira que mano, ele agrediu a namorada dele, fez coisas até piores com ela, tá rolando o processo dele e ele pode ser preso né, tem que ver o que vai acontecer. Não tá no FIFA mais e não vai estar no próximo, essa é a verdade, e era uma tremenda de uma promessa, mas fez besteira. Aqui em Femfa né, esse aqui é praticamente o mito do FIFA, apesar de eu nunca ter mostrado direito ele aqui pra vocês no canal, mas esse cara aí é bizarro tá, porque ele tem 39 anos e ele é simplesmente muito forte fisicamente. É o Hulk mas de verdade tá, esse cara aqui é muito forte fisicamente, tem um monte de meme dele e ele vai aí infelizmente se aposentar, quer dizer ele se aposentou já né, então não vai estar no próximo FIFA. Vidal né, para muita surpresa, o Vidal acertou aí com o Flamengo, ele não vai estar no FIFA exatamente porque não tem times brasileiros no FIFA, até tem, mas não é licenciado, o que é uma pena, porque seria muito legal ver o Vidal jogando realmente no Flamengo e você escolher o Flamengo pra jogar no FIFA, com jogadores legais e com jogadores com nomes certos. E faz, tudo bonitinho, não só o Flamengo, mas como todos os outros times da Série A pelo menos, mas não tem isso e não teremos Vidal mais no FIFA, pelo menos no FIFA 23. Lucas Leiva, tá, ele aí foi pro Grêmio e é outro que não vai estar porque o Grêmio não é uma situação no Flamengo né, enfim. Olha o Dembélé, mentira que o Dembélé se aposentou, chocado, eu lembro desse cara destruindo o Tottenham, ele era bom demais cara, esse cara jogava bem no Tottenham mano, seleção bélgica também, que isso, se aposentou velho. Nossa mano, eu lembro ele no Ultimateinho, rodando a cartinha dele a Bessa aí, que doideira. Temos Everton Cebolinha mais o Flamengo aí, contratando uns caras pesados hein mano, vamos ver se vai dar liga esse time do Flamengo, mas olha, contratou uns caras bons, porém também não vai estar no FIFA né, foi pro Brasil, veio pro Brasil, foi pro Brasil porque eu tô no Canadá, enfim, vocês entenderam. Fernandinho também, mais um caso aí, olha só mano, como você vê que o futebol brasileiro tá aí no mercado né, contratando uns caras, da hora, tudo bem que idade avançada do Fernandinho, mas é da hora ter ele no Brasil. Aí, só que ele sai do FIFA. E agora, quem será o próximo? Esse aqui ninguém conhece né mano, ele se aposentou. O tal do Galzé se aposentou, olha a foto mano, é um mito né, pela foto que ele tem aí no FIFA mano, que doide, não sei se o cara que fez a montagem, mas ele se aposentou com 38 anos, o rei das fotos né, se liga, a segunda foto mesmo tá ótima. Kolarov foi outro que decidiu juntar as chuteiras e pendurá-las, não sabia, se aposentou também, cara Kolarov. Tô começando a ver um monte de jogadores se aposentar aí, que a gente acompanhou bastante, começa a bater uma tristeza, que a gente vê que a gente tá ficando velho. Kolarov é outro que, eu sempre via no FIFA, lateral esquerdo, era um bom lateral esquerdo, e aí agora larga o futebol. Rapaz do céu, quando eu vi o Miura aqui, eu pensei mano, mentira que esse cara se aposentou, não, não se aposentou. Pra quem não sabe, o Miura é o jogador mais velho em atividade tá, o cara não para, ele joga profissionalmente com 55 anos. Porém, ele está jogando a quarta divisão no Japão, mas joga profissionalmente, é isso, 55 anos, Miura né manos. Como é que deve ser esse nível da quarta divisão no futebol japonês? Eu fico pensando, não sei se é bom não. Marlos... Ah, eu fiquei pensando, o que é isso? O Marlos se aposentou? Não, o Marlos veio pro Atlético Paranaense né, mas também não tem time brasileiro, mesma situação no Flamengo, Grêmio, que a gente já mostrou aqui. E o Mendy também é outro que está aí passando por problemas judiciais, está sendo processado, está respondendo né, processo, e ele pode ser preso né. Deve ter feito muita besteira o Mendy e não vai estar no FIFA porque está suspenso, não tá no FIFA né, e aí tira quando esses caras se envolvem em confusão, que aí faz muito certo. Paulinho, mesma situação de todos os outros brasileiros que passaram por aqui. Foi pro Coringão e sai do FIFA. Temos agora o Sigurd, né, o... Ah, é verdade, tinha esquecido, outro que aprontou né mano. Esses caras aí que jogadores de futebol ultimamente estão aprontando demais. Aprontou, está respondendo processo e também tem aí uma possibilidade de ser preso, dependendo da sentença né, tem que esperar o resultado do processo sair. Olha, mais um né, passaram a força, mais um, não vai estar, não vai estar no FIFA mano. Temos também o Tovan, pô, mas esse cara aqui já está há mais tempo lá no Tigres mano. Agora eu fiquei em dúvida, não, a Liga Mexicana tem né, tem a Liga Mexicana no FIFA 22. Ela não vai estar no FIFA 23. Uma pena né mano, tem um monte de jogador da hora que joga lá pô. E o Tovan é um deles inclusive, e tem o Gignac também né, é parceiro do cara. Sem querer eu passei aqui, vamos para o próximo, Benatia né. Que isso, outro que se aposentou com 35. Mano, a galera está se aposentando, Benatia, pô, jogou na Juventus se não me engano né, era um zagueiro da hora mano. Que isso maluco, mais um que diz adeus ao futebol. E assim mano, vai indo uma galera hein. Rapaz, vai doer mesmo quando chegar o dia de Cristiano Ronaldo e Messi. Espero que eu estou falando, aí a gente vai sentir. E esse cara infelizmente nos deixou né, ele faleceu, não sei o motivo mano. Mas está aqui que ele não vai estar no FIFA por esse motivo que é bem triste. E detalhe né, muito novo, que deixa ainda mais triste a situação. 27 anos, jogador turco, era lateral direito, pô, zagueiro, porque tem duas cartinhas aqui. Mas infelizmente ele nos deixou, que é triste. E acabou aqui o vídeo mano, não temos mais. Eu pensei que teria até mais jogadores que não vão estar no FIFA né. O destaque realmente é para os jogadores brasileiros ou jogadores, no caso tipo Vidal, que é sul-americano, chileno, que estão vindo para o Brasil. E não temos a Liga Brasileira rapaziada. Acho que seria, eu acho que é o sonho de todo mundo que curte jogar FIFA. Principalmente a galera mais casual que gosta de jogar offline, modo carreira. Seria muito legal ter o brasileirão. Até para a galera que joga Ultimate Team né, imagina a possibilidade de você montar os times só com jogadores especiais brasileiros ou cartinhas brasileiras. Dos jogadores que atuam no Brasil, na Série A, Série B. Seria muito da hora mano, daria para fazer muita coisa legal, fazer muito tipo de conteúdo. Mano, espero que um dia isso aconteça né. Que a gente tenha isso de novo, que a gente já teve no FIFA né. E agora o eFootball rola só online. Também se tivesse uma coisa no eFootball offline da hora, com o brasileirão certinho. Seria muito doido. Enfim rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido né. Tamo junto e hoje temos um draft bem doido. Vejo vocês depois, tchau.